Salve, salve, internauta, tai top news! Veja o que surgiu! Pois é, minha gente amiga, surgiu uma incrível cobra-sucuri dando cria! Incrível momento em que uma cobra-sucuri foi flagrada dando cria a vários filhotinhos! O vídeo da cobra-sucuri dando cria é antigo, mas voltou a circular nas redes sociais e demonstra como a natureza é perfeita na reprodução das espécies. A sucuri é uma cobra da família Boidai, pertencente ao gênero Eunexis e sua distribuição geográfica é restrita à América do Sul. Então, vamos lá! Então, пока vamos lá! E aí, uma oliva! Vamos lá. Vamos lá.